Beleza meus amigos, a bola já rola No jogo principal de hoje, na tarde de hoje aqui na Arena de Botafogo Entre Independente e Internacional Valendo a segunda vaga da semifinal da Copa Botafogo 2023 Na realização do nosso amigo vereador Jude Pirro e equipe Realizando essa grande competição aqui pela primeira vez na Arena No Distrito de Botafogo Deixa eu ver essa chegada aqui, o Independente já vai para o ataque ali Tentativa ali, Felipe tentando ali chegar, o corte feito para fora Copa Botafogo 2023 tem um apoio cultural do prefeito Zé Dismanteca Do vereador Juninho Dismanteca Do vereador GG de Zé Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro de Botafogo É pelo esporte, é pelo bem do povo de Tapsuma É a Copa Botafogo 2023 O Independente troca passes aí no campo de ataque A bola chega lá para o Oziel Oziel calibrou Para fora Bola para fora é tiro de meta para o Internacional Internacional vai cobrar o tiro de meta Hoje o Aleph não é o goleiro popular Não sei se está machucado O Pedro bate para a frente essa bola Ela viaja As duas equipes aí, o Internacional não tem o Kelvin, né E hoje não está no jogo Está atuando em outra equipe, em outro campeonato O Rol pressionado Adriano Júnior Gustavo Na frente, era para o Hulk Recupera Vem o Independente O Zina Tentou Tapa para o Tico Desvio para o meio Vai cortar de novo o Adriano Júnior Está marcado Está pressionado Gustavo Chutou Está fora Bola fora Lateral Aqui atrás para o Independente Lateral cobrado O Zina aparece para receber Ele vira lá com o Deicinho No meio De toca de primeira Lá para o Oziel Oziel acelera Vai tentar lá na frente O Felipe não chega nessa bola Ainda ganhou na dividida Falta dividida Caiu é falta Aplicou ali O Dávila E a falta está marcada Vamos ver essa cobrança Oziel na bola, hein Oziel fez o levantamento dentro da área Tira O Pedro A sobra do Zina Tocou de cabeça dentro da área Corta Adriano Júnior O que que dá bola? Vem aqui para o Hulk Tem a dividida A sobra Do Zina Falta nele Pô Ju Dá o professor aí Que é de Dávila Falta anotada para o Independente 0x0 Zina na bola Vamos ver a cobrança do Zina Três minutos do primeiro tempo Zina Fatiada dentro da área Subiu o Tico Não achou Afasta lá A zaga do Internacional Vai tentar sair no comando Olha lá Enfiada aqui Aberta Para o Hulk Aqui Pelo lado esquerdo O Hulk Balança ali Vamos ver o que é que o Hulk vai aprontar Trouxe dentro da área Tentou Tapa Fazer boa Fazer o corte Aí o Zina Vai sair Deixa o Hulk para trás Vai chegar o Ró Ele tocou no Tico Tico Vai para onde Adriano Finta sensacional Tico Goleço Que lindo Tico Golaço sensacional Quatro minutos do primeiro tempo Jogada individual do Tico Ele deu uma caneta no Adriano Júnior O drible da vaca no Pedro Na saída do goleiro Ele tocou por baixo Mandando para o fundo da rede Tico Abre o placar na arena de Botafogo Um para o Independente Zero para o Internacional Que golaço do Tico, amigo Golaço na Copa Botafogo 2023 Vamos ver o Internacional Agora vai ter que correr em busca do empate Aí o Adriano bate para frente essa bola Vai para dividir do Zé O corte feito Bola fica ali O Zé tentou o domínio Corta a zaga de novo Vai sair Sobra do Zina O Zina fatiou do outro lado Que bola para o Felipe Ele vai invadir a grande era Felipe na trave Olha o gol O assistente confirmou Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Independente Felipe aos 5 minutos e 30 Do primeiro tempo Que lindo Golaço do Felipe Uma pintura atrás da outra 2x0 Independente Uma chapuletada de canhota A bola explodiu no travessão E quicou dentro O assistente correu para o meio E confirmou o gol Dois para o Independente Zero para o Internacional Que começo de jogo do Independente Perde a bola de novo O Ninho Internacional A sobra do Independente Que jogo meus amigos A bola vem trabalhada pelo meio ali Tico tocou Volta de novo no Juan Ele acelerou O Deicinho Falta Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo Cartão amarelo Falta em cima ali do Do Deicinho Dois para o Independente Zero para o Internacional O prejuízo está muito grande Para o Internacional Nesse jogo Comecinho de jogo Um golaço aos 4 Outro aos 5 E 30 Nem os melhores Apostadores Nem os melhores sonhos Do torcedor Do Malvadão Um começo de jogo Avassalador Do Independente Vamos ver essa cobrança de falta Do Oziel Oziel na perna Quinhota Passou Zina Pega o goleiro Mateu no Mateu no centro De gol Zina O goleirão fez A defesa firme Vamos ver o Internacional Saindo para o jogo Aí o Ró Faz o giro Deicinho Marca Morde Roubou a bola dele Vem o Juan Deu o tapa lá Aberto Chega Adriano Júnior Toma a frente Ainda com a bola Bota a pressão Lá O Tico Tiro de meta Tiro de meta É a Copa Botafogo 2023 Na realização Desse cara Que está aqui O vereador Jude Pirro E equipe Realizando aqui A primeira edição Da Copa Botafogo 2023 Sucesso total Aqui no distrito Chegando na fase De quartas De final O apoio cultural É do prefeito Zé Desmanteca Do vereador GG Diz Antônio Do amigo Pirro De Botafogo O apoio cultural Do amigo Calvo Lia Do vereador Juninho Desmanteca Internacional Chegando lá Vai o Zé Botar a pressão Tira a zaga Voltou A bola está viva ainda Falta para o Internacional Falta para o Internacional E é perigosa Para a cobrança Ótima chance Para o Internacional Tentar diminuir A falta é frontal Vamos ver quem vai Para a cobrança Vamos ver quem vai Para a cobrança Que aí meu irmão Vamos ver quem vai Para a cobrança ali Momento de expectativa Autorizada a cobrança Partiu para a bola Bateu Pega na barreira Tinha lá O Juan ajudando Fase boa Felipe A bola chutada De longe Oncinha Faz a defesa Aí o Onça Vai tentar fazer A reposição A bola viaja Ró Faz bem o corte Vem aqui na dividida Fase boa Não acha sobra É do Deicinho Tentou o Zina Teve o desvio Vai chegar no Oziel Lá pelo lado esquerdo Aí o Oziel Dá um tapa na frente O Zina aparece Deicinho Tenta a devolução Para o Zina Vai saindo para o jogo A equipe do Independente Aí o Zina Vai tentar a virada Bola vai chegando aqui No comando defensivo Do Independente Olha o Hulk Tentou roubar essa bola Vai chegar o Rodrigo Para fazer o corte No limite A bola volta com o Ró Falta Falta E tem cartão Amarelo Para o Camisa 7 Do Independente Falta no Alain O Alain recebeu Aqui o rodo A torcida Elogia a chuteira Do Gustavo Essa chuteira Custa no mínimo R$ 299,90 Tem cura Aí o Alain Tocou atrás A bola passou Vem o Pedro Na bola Lateral Para a equipe Do Independente Passamos Dos 11 minutos Que lindo 11 minutos De jogo Federal cobrado Vem o Zina A devolução Bola chutada Bola chutada Na frente O Deicinho Tentou o domínio Bate de novo Vem aqui no comando Adriano Júnior Ele sai jogando aqui O Gustavo A bola acaba saindo Em arremesso Lateral Usina Cobrou rapidinho Lá tentou Fazer a ligação Com o Tico Bola recuada Para o goleiro Saiu bem Goleirão Pelo meio Ró Olha lá O Deicinho Tentou dominar Fez a falta Falta Vem o Pedro Vai para a cobrança Internacional 2x0 Independente Dois golaços Um do Tico E o outro do Felipe A bola viaja No comando de ataque Corte Da zaga Para trás É escanteio Escanteio Internacional Tem pressa Hulk Vai lá para a cobrança Vamos ver a cobrança Foi chegar aí Vamos ver a cobrança Do Internacional Hulk na bola A bola vem por baixo Tira O chute Prensado Passa por todo mundo E vai para fora É tiro de meta A torcida feminina Está presente Viu Estão se escondendo Mas está presente Tudinho Olha Tiro de meta Para a equipe Do Independente Depois de um começo Avassalador no jogo A equipe do Independente É natural Que o Internacional Venha para cima Perdendo por 2x0 E agora é o momento De se ver A postura Tanto do Internacional Como do próprio Independente Que de repente Agora pode aproveitar Os contra-ataques Lá vai o Tico Vai brigar com o Gustavo Gustavo ganhou na frente O Zina Tentou o toque De novo para o Tico Teve a dividida A bola está em jogo Ainda o Tico Linha de fundo O Bandeirinha disse Que não foi nada não Segue o jogo Tiro de meta cobrado Aí o Ró Lançou na frente Hulk Dominou na habilidade Luzina Bate para fora Tem falta em cima Do Hulk Adriano Trabalha pelo meio O Independente Adianta a marcação Forçando o Internacional Dar o chutão Aí vem na dividida Sobra lá com o Oziel E o Oziel faz o lançamento Subiu a bandeira Já não vale mais nada Está impedido o ataque Do Independente Posse de bola Para o Internacional Aí o Pedro Ajeita para a cobrança Pedro Perna direita A bola viaja No comando de ataque Ali Passou Vai o Zé Atrás da bola Zé Dominou Ele volta atrás Gustavo Dá o toquinho Recebe Não Corte feito Rame tocou por cima Vem o Zina Coloca o peito na bola Dominou o Zina Marcação em cima dele Do Alan Dois O Gustavo Botou para fora É lateral Ele deu falta Ele deu falta Ele marcou falta Para o Independente Independente Não tem pressa E a falta Vai ser cobrada Para o comando De ataque Olha lá O levantamento Na entrada Da grande área Passou Felipe Tentou o domínio Afasta O Adriano Júnior Vai brigar Aqui o Zé Ganhou Toquezinho De cabeça Para o Hulk Tentou o domínio Fica lá O Faze Para trás Recuperou O Hulk De novo Faze Faz o corte Abre lá Pelo lado esquerdo O Zé O Zina aparece Recebe Volta na frente De novo Com o O Zé Ele deixa De novo Atrás Com o Zina O Zina Vai na jogada Individual Aí o Zina Balança Procura o jogo Pelo meio Passa errado O Ró Recupera Deicinho O Faze Boa Juan Tentou Abertura Lá Pro Zina Chega A marcação O Zina Travou Vai sair Da meta O goleiro Para fazer A defusa Bola aberta Aqui para o Gustavo 2x0 Independente Gustavo Vem com ela Aí ele volta Atrás O Tico Vai lá Adiantando A marcação Vai chegar O Felipe Também Para botar Pressão No Ró O Adriano Limpa Tudo Começa Tudo Lá do outro Lado Johnny Com a bola Vai fazer O lançamento Lá para o Zé Tira Rodrigo Bola Volta Galã Tentou De novo Zé Que bola Pelo meio Pode até Bater Clareou Para fora Só tiro De meta Disse o Dávila E a posse De bola É do Independente Que vence Por 2x0 Aí o Oncinha Vai cobrar O tiro De meta Tá ele E o Rodrigo Ele sai jogando Com o Rodrigo Rodrigo Vai para o chutão Bola batida Na frente Vem o Tico Vai tentar Desviar melhor Para o Pedro Olha o pega Sobra Olha Vem o Hulk De primeira O tapa Lá para o Alain O Zé Ganha A disputa Na boa É o Oziel O Zina se movimenta Bola vai chegar nele Mas teve desvio É lateral Lateral para o Independente Aí o Felipe Felipe volta para o Zina O Zina devolve Atrás o Oziel Deicinho Oziel Meio Juan Na passagem Acelera o Oziel Tentou o cruzamento A bola vem na área Dominou Passa Passa por Tico Passa por todo mundo Gustavo Vem saindo Internacional Zina Trava Bota para a lateral Gustavo Vem para a cobrança Do arremesso manual Pelo meio Dezoito minutos Do primeiro tempo Vem o Hulk A bola quicou Enganou o Hulk Vem pelo meio Fase boa Toquinho para o Juan O Juan domina No meio de dois O Juan Acelerou para o Tico A bola foi forte Recupera o Internacional Brigou lá O Tico Tira o Adriano Lá atrás Sobra de bola Volta para o Independente O Zina O Zina Falta em cima O Zina Falta do Hulk O Zina Ficou no chão Lá bateu o Zina Rapidinho Ele faz a inversão Lá para o Deicinho O corte do Johnny Fase boa Tentou a abertura Com o Felipe Tira a zaga Mais uma vez A bola se perde Em lateral 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 já cobrado Vem desviando ali O Deicinho Tentou Chutou Outro lateral Independente Vai ganhando tempo Oziel cobra Atrás Para o Rodrigo Rodrigo devolveu Oziel Vem Faz a boa jogada Acelera Na frente Para o Juan Devolução Aindo Oziel Sai do marcador Tocou no Felipe Tentou a bola Enfiesada Afasta a zaga Fase boa Só dá independente No jogo Bola aberta Aqui pelo lado direito Vai chegar no Zina Vai contra o Gustavo Zina Cortou pelo meio Tapa para o Deicinho Deicinho Devolveu para o Tico A bola dentro da área Foi muito forte O Gustavo Não tinha o que fazer Botou para o escanteio O Dávila está dando Tiro de meta Ele disse que teve um desvio Do Deicinho Tiro de meta Já cobrado Gustavo Tenta na frente Deicinho se joga Para fazer o corte Tentou o Kiko Pediu a falta Nada de seu assistente O Gustavo tentou a caneta Deicinho Recupera Tentou levantamento Para o Felipe Passa E sai de novo Em poder do Internacional Johnny Lá vai o Felipe Olha a saúde do Felipe Ganhou o lateral O Felipe saiu Da grande área Ligou a quinta marcha Para ganhar a bola Do Johnny ainda Está faltando Tesão Para o Internacional No jogo Claro É muito difícil Depois de um 2x0 O começo desse Buscar energia Assim Para tentar Recuperar Um placar Mas Se não tentar Não consegue Dependente Está na dele Está tranquilo Agora a dividida De bola Vem o Alain Tentou o Zina Deu um chutão Tá Vou com o Alain A sobra ainda É do Internacional Volta de novo O Ró Passa errado O Zina Tem o que Fatiada Bonita Bonita Lá vai o Felipe Caracara Felipe Que isso Felipe Ninguém entendeu O que o Felipe Foi fazendo o jogo Ninguém Entendeu O bonito Da jogada Foi só A fatiada Do Zina Para ele Mas Ninguém entendeu O que o Felipe Foi fazer agora Para a sorte Do Internacional O terceiro gol Não saiu Bola lançada Aqui para o Hulk O Hulk Está muito Marcado No jogo Aí o Hulk Para o Zé Faz bem o pivô Faz o giro Zé Tem habilidade Toca no Gustavo O Alain tentou Tocou para o meio O descendo A marcação Ele faz o rodopio A deixadinha Para o Gustavo Trabalha com o Ró Pelo meio É o Internacional Trocando o passe A bola lançada Rodrigo Faz o corte Vai o Juan Vai o Juan Vai o Juan O Zé Deixa de calcanhar De novo Para o Juan Quase boa Para o Juan Para o Zina Faz a abertura Sensacional Lá para o O Zé Tentou de primeira Corte do Johnny Voltou no Zé O Johnny De novo Corta duas vezes Bem no lance Vai o Rodrigo Bola lançada Aqui para o Zé Vem na dividida Caiu Falta para o Internacional Falta do Zé Estamos chegando Aos 23 minutos Desse primeiro tempo Dois para o Independente Zero para o Internacional É a Copa Botafogo 2023 Na realização Do nosso amigo Vereador Júdi Pirro Vereador atuante De Itapsuma Aqui no distrito De Botafogo Junto com a sua equipe Realizando essa Grande competição O apoio cultural É do prefeito Zé de Irmanteca Do vereador Juninho de Irmanteca Vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvolia Do amigo Pirro de Botafogo Grande liderança É pelo esporte É pelo bem do povo De Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 Sucesso absoluto Aqui no distrito De Botafogo Movimentando A comunidade Bola lançada Lá no comando De ataque O corte do Johnny A sobra vai ser Do Deicinho A bola escapou dele Vem o Malan Reclamou ali A sobra do Deicinho Olha o Tico Tá dentro da área Tativa do lançamento Perde de novo Lá na bola Vem o Oziel Tá em jogo Tenta o passe Pelo meio Recupera o Johnny Volta Olha lá Pressionou Usina Recuperou Usina Tentou a tabela No Felipe Subiu a bandeira Subiu a bandeira Já subiu a bandeira Já não vale mais nada Posse de bola Posse de bola Para o Internacional Batida Olha o Internacional Ganhou o lateral Mas bateu Afobado Bateu a bola Na fogueira Lá Para o Alan Johnny Tentou na frente Para ninguém Oziel corta Pase boa Luzina Ele volta lá atrás Oziel Tá jogando bem Com o Deicinho Tentou a caneta Nada Mandou seguir o Dávila Vem O Internacional Huck Vem buscar no meio Essa bola Abertura sensacional Aqui para o Gustavo Vem o Ozina fechando Aí o Gustavo Tocou bem na frente Aberta essa bola Para o Huck Ele vai para cima O Huck Balançou Fez a finta Ainda o Huck Com a bola Ele habilidoso Fez o levantamento Corta o Oziel Cortou ao contrário É escanteio Escanteio Para o Internacional O Huck Huck Vai chegando Aqui para a cobrança 25 minutos e 30 Aí o Huck Faz o levantamento Na primeira Ataca Tocou direto Para fora Pegou mal O Huck Nessa bola De graça A posse de bola Para a equipe Do Independente Só tiro de meta Estamos chegando A 26 Aí o Rodrigo Essa bola na frente Vem o Oziel De novo Tenta fazer a ligação Felipe Vem buscar aqui atrás Juan Tentou Enfiada A bola Para o Tico Aberto lá Pelo lado esquerdo Chegou o Adriano Para fazer o corte É escanteio Vai o Zina Para a cobrança Do escanteio Independente Pode agora Chegar ao terceiro gol Cobrou rapidinho O Zina Lá vai o Oziel Armou o cruzamento O chute por baixo Lateral O Oziel O Zina Subiu a bandeira A devolução O Oziel Estava impedindo Tem toda a pressa Do mundo internacional Perde por 2 a 0 Um golaço Do Tico E outro golaço Do Felipe Dois gols De placa Bola viaja Para o comando Rodrigo Faz o corte A sobra Oziel Vem o Deicinho Deicinho na bola Faz o balãozinho O Ró tentou cortar Voltou no Tico Não chega Adriano Júnior Na raça Ganhou a dividida O Hulk Devolveu para o Ró Ele avança A abertura sensacional Lá para o Zé Vai chegar o Oziel Para atrapalhar Zé bateu para o gol Ancinha Ó Está para escanteio Escanteio de novo Lá pelo Agora pelo lado direito O Internacional O Alan vem para a cobrança Vamos ver agora A cobrança do Alan Internacional Pode diminuir Perna direita Fez o levantamento A bola alta Lá o toque de cabeça Bate e rebate A bola para fora É outro escanteio O Dávila Disse que Está valendo tudo ali É só escanteio Que perigo Quase o primeiro Do Internacional Vem aqui o Hulk Agora de novo Para a cobrança Hulk não Hulk está dentro da área Olha o levantamento A bola vem Tirado o peso da bola O toque de cabeça Essa bola sobrou para o Juan Ele deu um tapa aqui Vai chegar o Tico Na ginga de corpo Lá vai o Tico Vai chegar o Gustavo Ganha a dividida Aí o Gustavo Sai jogando Vamos buscar aqui No comando Toque na frente Vem o Hulk Ele pode tocar no Zé O Zé dominou Checa Cleiton Para roubar essa bola Deixadinha Toque lá E o Independiente Vai saindo Lá pelo lado esquerdo Zina Tentou o lançamento Para o Felipe Lá em velocidade O goleiro ficou no meio do caminho O Felipe Na trave Na trave Quase outro golaço Do jogo Outro do Felipe De cobertura A bola explodiu No travessamos aqui o Hulk Fez grande jogada No meio de três Aí a sobra fica com o Zina Bola tocada atrás O Zina bate para frente Olha a cabeça aí menino Lateral O Ásio Independiente Faz o terceiro Olha a bola devolvida Vem o Gustavo Para cima do Zina Chegou O Deixinho Corta a bota para fora Outro arremesso manual Nesse momento Chegamos a 30 minutos Do primeiro tempo 30 Só isso 2 a 0 Independente E não saiu o terceiro Porque a trave salvou Agora tem falta ali Pelo lado esquerdo Internacional Tem mais uma boa oportunidade Internacional Tem mais uma boa oportunidade Aqui para a cobrança Quem sabe Na bola parada O Alan vai para a bola Está o Pedro Está o Adriano Júnior Está o Hulk Está o Zé Muita gente Para fazer gol Lá na área Vamos ver Aí o Alan Vem para a bola parada Ele faz o levantamento Na primeira O corte feito Lá pelo Fazeboa Sobra do Zina Protege o Zina Saiu Deu falta o juiz Deu falta Em cima do Zina Volta para o Independente O Oncinha vai chegar lá Para a cobrança Aí o Oncinha Na perna esquerda Ele bate para a frente Essa bola Viaja Vai chegar aqui o Ró Ganha a dividida Fez a finta No Fazeboa Tentou Cleito Toque de cabeça Inteligente Para trás O Oncinha Mata no peito E faz a defesa Manda todo mundo Ir para a frente O Oncinha Ele tenta fazer Aquela ligação direta A bola vem no meio Sozinha Livre para o Ró Ah não Vem o Internacional Que é o primeiro gol dele No jogo Ainda nesse primeiro tempo O Oziel Do jeito que veio Ele bateu E ela saiu É escanteio Outro escanteio Para o Internacional Mais uma cobrança Aqui A bola vem aberta De novo Na segunda trave Ouça Faz a defesa Vai tentar fazer a ligação Sai jogando lá Com o Oziel Aí a bola na frente Juan Protege Limpa o jogo Juan Tocou no Fazeboa Independente Avança O Oziel Faz a finta Em cima do Pedro Dá uma fatiada Inverte tudo Aqui do outro lado Com o Felipe Ele tem usina Joga com usina Cavadinha por trás Da zaga Felipe Cara a cara Tentou o toque Do outro lado Salva o Pedro Sensacional De novo o Independente Agora quem salvou Foi o Pedro Vem de novo o Independente Com o Boloziel Felipe Partida do Felipe Hoje hein Jogada individual Deixou o Johnny Para trás Invadiu Cruzamento Fechado Pega o goleiro Meus amigos O Internacional Tenta né Tá tentando Agora Quem realmente Teve perto De fazer o outro gol Foi o Independente Isso é fato Falta do Zé Falta pro Independente Aí o Oziel Vai trabalhando essa bola Descinho Vem a marcação Em cima dele Na boa Disse o Dávila Mandou levantar Aí o Johnny Bate pra frente Essa bola pra ninguém Rodrigo Rodrigo Trabalha com o Faze Já derrubaram o Rodrigo lá Faze Deu vantagem Usina Abertura aqui Pelo lado direito Chegou o Luquinha Tentou O Ró roubou a bola dele Ganhou a bola O Ró E trabalha pelo meio Valão Esticou essa bola Faze Dá um bico Faze Joga lá na linha de fundo Tiro de meta Pra equipe do Internacional Internacional Tirada Direto pra fora Direto pra fora É tiro de meta Tiro de meta Pro Independente Que lindo Tá bonzinho hoje Não tá Tempo tá bom Tempo tá bom Pra jogar hoje Tá bonzinho Já cobrado O tiro de meta Vem o Aziel Descinho Vem buscar o jogo Devolve pro Aziel Vai ali trabalhando A bola chega no Felipe Volta pro Aziel de novo E o Independente Vem trabalhando Descinho Tentou a ligação Pedro corta Ó Liga aqui pro Gustavo Ele tem espaço Aí o Gustavo Tentou o passe Errado No pé do Descinho Quase boa A turma ficou na bronca Agora com o Gustavo Tanto o Hulk Como o Zé Ficaram na bronca Vem o Independente Acelerou o Aziel Pelo lado esquerdo O juiz só deu tiro de meta Foi nada aí Mandou seguir tiro de meta Pro Internacional Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Jude Pirro E equipe Olha o Adriano Júnior Complicando a saída Ganhou o tiro de meta Copa Botafogo 2023 Abraçando o nosso amigo Vereador Jude Pirro E equipe Vai saindo de novo Internacional Apoio cultural É do prefeito Zé de Manteca Ele errou de novo Adriano Júnior O Juan roubou a bola Deu Adriano Volta pra consertar tudo Apoio cultural Do vereador Juninho de Manteca Do vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro de Botafogo Pelo esporte É pelo bem do povo De Itaposuma É a Copa Botafogo 2023 Independente no ataque Tico com a bola Tocou ali a devolução Vai tentar sair O toque do descinho Por baixo tem falta Tem pressa o Internacional Bola já cobrada Vamos buscar aqui atrás Que bola pelo meio Olha a enfiada lá pro Zé O toque ali O Zé se esforçou Ainda pra trocar Tocar pro Hulk Mas a sobra é do Internacional Aqui atrás Olha o passo errado De novo Quase Não conseguiu roubar Sai o Internacional Vinte em cima do descinho Tocou Bola aberta Afasta aqui atrás As águas O Cleiton Volta de novo Olha o Zé Ele é perigoso Tentou o domínio O Zé girou Mas abertura aqui Pelo lado esquerdo A boa chegada Do Internacional Que enfim Tá pra linha de fundo Vai pra onde Desceu Tocou Voltando Essa bola Na área Passou Olha o Travado Escanteio Pro Internacional Uma jogadaça Do Alain E ninguém Chega Pra fazer o gol Vamos ver aqui O Alain De novo Na linha de fundo Agora O escanteio Vai ser cobrado Na primeira Travionça De soco A usina Dominou E bateu Pra fora Lateral Lateral Já cobrado Tem pressão Internacional Bola rolada Pro Gustavo Chegou Perdeu a bola Recupera o Gustavo Toca pro Pedro Todo mundo adianta Olha o Zé Recuperou essa bola Lá vai o Zé Falta no Zé Falta Em cima do Zé 39 39 minutos Lançamento lá Pro Felipe Já tava impedido O Felipe já O juiz mandou seguir O Internacional Vem de novo Pode ser a última Tentativa do Internacional Nesse primeiro tempo Aí o Ró Rodon Pedro Johnny Lá pelo lado direito Corte feito Lateral Lateral cobrado Vai lá disputar Essa bola O Zé Porta a zaga Descinho Se esforça Bola sobra com o Ró Ele vai fazer a inversão Aqui pelo lado esquerdo Lá Vem o Gustavo Ele tem saúde O Gustavo Chega Evita a saída Vem o Gustavo Dê um totózinho Chegou Pode bater no gol Ouça Soltou Cata de novo O Dávila vai pedir a bola E vai encerrar o primeiro tempo Fim de papo Essa galera A bola rola no segundo tempo De dois para o Internacional Dois para o Independente Zero para o Internacional Mexe na bola no segundo tempo Já tem falta aqui em cima do Felipe O Independente vence por dois a zero Nesse momento Está se classificando Para a semifinal Tem todo o segundo tempo Pela frente Para pelo menos o Internacional Tentar empatar o jogo Para lavar para os pênaltis A Copa Botafogo Dois mil e vinte e três É uma realização Do amigo vereador Ju de Pirro E equipe Aí o Rodrigo na bola Aí o levantamento Agora do Rodrigo Foi muito fechado Essa bola se perde Na linha de fundo Tiro de meta Para o Internacional O apoio cultural É do prefeito Zé de Irmanteca Do vereador Juninho de Irmanteca Vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvo Lia Do amigo Pirro De Botafogo Pelo esporte É pelo bem Do povo de Itaposuma É a Copa Botafogo Dois mil e vinte e três Sucesso absoluto Aqui no distrito Aí o lateral cobrado Hulk Vim Aparece aí para buscar Lateral Para o Independente Tanto que abre o ganho Para essa viziga aí Abre o chão Pede para de boa não Oxe Aí o Aziel Faz a cobrança Descinho Vem buscar Devolve para o Aziel Tenta o toquinho Chegou o Tico Vem a briga Pegou na Rulimã Ali do Descinho Vem de novo ele Para brigar Lateral De novo o Aziel Felipe aparece Tentou pelo meio Recurda o Tione na frente Vem o Adriano Rodon Ró Internacional vai trocando o passe A bola chega lá para o Gustavo Gustavo Vai avançando Ele pede alguém para jogar Zé aparece A bola feia O forte Ele briga É brigador Zé Corta atrás do Descinho Vem na disputa o Rodrigo Dá um bico na frente Tico tentou o domínio Volta de novo Aí o Ró Mais cedo o Veloz Nos pênaltis Eliminou a equipe do Fantástico Por 5x4 E avançou para a semifinal Olha a bola esticada lá na frente Lá vai o Rodrigo Aliás lá vai o Felipe Tentou no meio de dois Ó O Rodrigo foi que deu o chute para frente Felipe foi para dividir Vem o Dom Aí o Dom Passa lá pelo lado esquerdo A bola chega no Gustavo Leandro Júnior De novo para o Gustavo Vai avançando Aí o Zé Toca atrás Alain Vem de novo Aí o Dom Passa errado ali de graça O Juan O Juan tocou de primeira Para o Felipe Vai chegar o Johnny O Felipe acredita Ganha a dividida No primeiro momento Vem do Felipe Ele volta mais atrás Juan Juan Proziel Aí o toque aberto De novo na linha de fundo Recupera o Internacional Volta de novo Internacional Bola lá pelo lado Esquedo Gustavo Bola tocada na frente Lá vai o Zé Jogada individual Levantou na área Ocinha Bola aberta aqui Lá vem o Oziel É o Oziel Aí o toque atrás Ozina Bola tocada atrás Rodrigo Vem o Ozina de novo Falta Aí o Rodrigo Vai cobrar a falta Aí o Rodrigo Faz a cobrança Bola sai lá atrás Bola perigosa ali do Rodrigo O Zé botou pressão Vem sim Olha lá O Internacional pressiona Rodrigo Sai jogando aqui com o Oziel Oziel trabalha pelo meio Juan de primeira Para o Faze Devolve para o Juan Ele avança Tentou a enfiada No meio dos zagueiros A bola chegou para o goleiro Aí o Dom Vai de bola Vai de bola no fundo É Johnny Tentou na frente Olha o toquinho de primeiro O Hulk Limpou o Alan Vem Fez o giro Começa de novo É o Internacional Trocando passes Tentando chegar Tentando chegar ao primeiro gol Bola chega lá para o Gustavo Pelo lado esquerdo Olhou para a área Aí o Gustavo Deu um tapa Deixou o marcador para trás O Gustavo fez o levantamento Forte demais Forçou demais o Gustavo Para a sorte do Independiente A bola foi direto para fora É tiro de meta Vai oncinha Pobre o tiro de meta Essa bola o Gustavo corta Vem de novo aqui A sobra Usina O jogo começa no segundo tempo Com muita marcação De ambos os lados E claro O Internacional tem que sair mais Para tentar buscar o jogo Olha lá a bola no comando Para o Juan Ele deixa o marcador para trás Chegou O Tico Tentou a jogada Corta Adriano Bola na lateral Lateral para o Independiente Vem Usina Aparece Volta Faz o giro Usina Trabalha pelo meio Descinha aparece Ele avança Vai jogando com o Juan Volta de novo com o Zina A inversão aqui para o Oziel Ele pode até bater o Oziel Deu um tapa para o Felipe Momento de perigo Fez a finta Tocou pelo meio Descinha Limpou De novo Bola aberta para o Oziel Independiente no ataque O levantamento da segunda Trave Tira Carro O Tico estava esperando Para cabecear essa bola Vem de novo Vem de novo o Independiente Johnny Johnny A bola dominada Ele vai para cima do Oziel O Hulk Está impedido Está impedido Aí o Rodrigo bateu rapidinho para o Felipe Ele tem condições O Felipe vai para cima da marcação O Felipe é perigoso Tocou para o Tico Recebeu na frente o Felipe Dentro da área Segue o jogo Mandou seguir o Dávila Aí a bola trabalhada pelo meio Vem Descinha o bota Pressão ali para tentar recuperar Pedro Trabalha Vem o Ró Vai para cima do Zina Falta Já estamos nos aproximando de 10 minutos do segundo tempo Segue 2x0 Independiente Lã Faz a cobrança para o Hulk Ele vai para cima do Oziel Toca atrás Vem de novo aqui no comando Johnny Chama aqui Vem na dividida o Hulk Ganha A bola sobra aqui no Felipe Ele ganha a dividida Vai o Felipe Avança ali Tentou que Bola para o Tico Vai cara a cara Tico Sai o goleiro Fez a defesa Perde o terceiro gol Independiente com o Tico Jogada do Felipe Deu com açúcar lá para o Tico Ele meio que ficou sem saber o que fazer Dessa vez na frente do goleiro O goleirão fechou o ângulo Posse de bola já volta Tem poder do Independiente Oziel Vem o Oziel na bola Bate na frente Hulk evita a saída Tenta a finta Oziel recupera Trabalha pelo meio Vem o Faze boa Estica essa bola O Juan Ganhou na primeira Perdeu na segunda Vai passar o Hulk A bola escapou E o Descinho Deu um bico Bola sobrou para o Rodrigo Vem o Faze Descinho Limpa Trabalha Oziel Tenta fazer a inversão Lá para o outro lado Zina Zina Joga com o Tico Bonita chegada Lá vai o Felipe Tocou para o Zina Dentro da área Zina Para fora Vai perdendo um gol Atrás do outro Independiente Agora foi o Zina Vamos ver quem vai sair É o Gustavo Gustavo vai saindo aqui Vai entrando Camisa 20 E o Internacional Vai bater o tiro de meta Aí o Adriano O Odão está mancando ali Internacional vai trabalhando Passamos dos 10 Quase 11 Do segundo tempo 2 Para o Independiente 0 Para o Internacional É a Copa Botafogo 2023 Na realização do amigo Vereador Ju De Pirro E equipe Apoio cultural É do vereador Juninho de Irmanteca Do vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvo Lia Já tem impedimento lá Do amigo Pirro De Botafogo É do prefeito Zé de Irmanteca É pelo esporte É pelo bem do povo De Itaposuma É a Copa Botafogo 2023 Rola trabalhada Lá pelo lado esquerdo Vai o Odão Lenta aproximação Lançamento lá Para o Zé Foi um moço Agora para o Zé Zé vai brigar Tentou Quase ganhou Chegou o Deicinho Falta do Zé Ele até tinha recuperado Mal Deicinho Chegou na cobertura Ele fez uma falta No Deicinho Ficou no chão Lá o jogador Do Independiente E o Dávila Mandou seguir o jogo O jogador está no chão Mandou seguir O Deicinho no chão E o Dávila Mandou seguir Aí o Rodrigo Rodrigo Faz o lançamento A bola viaja aqui Para o Oziel Ele está no comando O Odão Vem na marcação Volta para fora Lateral para o Internacional Quase que o Tico Recuperava essa bola O Odão Faz a cobrança Vem o Ró Tentou o Chapeuzinho A bola vem na frente O Hulk Ligou Lateral para o Internacional Já cobrado Pega o Rodrigo Dá um bico A bola quebrou Seis, sete Oito telhas Lá da sede do Botafogo Aí o Júnior Tentou para o Zé Zé vem buscar Para cima do Rodrigo Por baixo o corte Vem o Tico na sobra Chega O Júnior faz o corte Alain Tenta ligar de novo Na frente Parou Marcou a falta Lá no meio Em cima do Alain Falta para o Internacional Vai ter troca-troca Vai ter troca-troca No Independente Sangue novo Lá para a lateral direita Do Malvadão Só vai saindo ali E a falta vai ser cobrada Aqui pelo Internacional Alain na bola 14 do segundo tempo 2 a 0 Independente Alain Faz o lançamento Na entrada da área A bola passou Passa Não pega ninguém Nessa bola Vai sair o Independente Vai o Tico Com a bola O Felipe se movimenta Recebe lá na frente O Felipe Trouxe por dentro Tocou para o Faze Para o Juan Perdão Aí o Deicinho Acelerou Vem para o Zina Vai no Manamano Passou o Oziel Ele volta direto Aqui para o Juan A abertura Pelo lado direito Independente Chegando Olha o levantamento Dentro da pequena área Pedro faz o corte É escanteio Escanteio Para a equipe Do Independente Lá vai o Oziel Independente Em busca Do chamado Terceiro gol 2 a 0 Placado Primeiro tempo Um gol aos 4 Outro aos 5 minutos E 30 Dois golaços Um do Tico O outro do Felipe Aí o Oziel Na cobrança O levantamento A bola cheia De efeito Um toque De cabeça Do Felipe Para fora Subiu Com estilo O Felipe Lá no terceiro andar A bola subiu demais Tiro de meta Já cobrado Pelo Pedro Ele trabalha O Hulk Vem buscar Aqui atrás Desceu Chega na marcação Volta de novo É o Internacional Tentando sair Para o jogo O Odon Aí o Odon Trabalha Bola forte demais Não deu para o Hulk Aí o Rodrigo Usina Zera Começa tudo lá atrás Com o goleiro Onça Rodrigo Faz o giro Oziel Cavadinha pelo meio Usina de cabeça A bola ia passando A sobra é do Internacional Pedro Chega Usina Recupera de novo Vem trabalhando essa bola Deu tapa na frente Usina Vai Usina Em velocidade Aqui pelo lado esquerdo Vai o Odon Na marcação Aí Usina Toca atrás Chegou Deicinho Pelo meio Juan Pode até bater Clareou Juan Teve desvio E o goleirão Faz a defesa Ele sai jogando Lá pelo lado esquerdo Chegamos a 17 minutos De jogo No segundo tempo Passa errado Passe completamente Errado Recupera a bola O Independente O Nacional Tem que ter calma Botar a bola no chão Se quiser chegar É um gol Vem o Felipe Vai na jogada Sai do marcador Ele com a bola ainda Domina Aí a abertura Lá pelo lado direito Pode pintar o levantamento A bola batida Na marcação A sobra ainda é do Independente Outro levantamento Na área Corta O Odon Sobra é do Pedro Ele tenta fazer a ligação O Zé vem brigar Pela bola E a sobra é do Independente De novo Faz Faz o corte Vem o Deicinho Brigar Recupera Olha lá o Tico Que bola lá Enfiada na cara Vem o Zina Tentou limpar Chega o Johnny Para cortar Chegou firme Em cima do Zina E perdeu a bola Na sequência Tico Juan Para o Zina Para o Juan Para o Deicinho Deicinho na atrás Oziel Para o Juan Fez a finta No marcador Lá vem o Juan Pegou o ângulo do chute Tentou o Zina No toquezinho Vem brigar O Tico sobrou Para o Juan Vem de novo Caiu dois jogadores Do Independente Mandou seguir Aí ia saindo Com a bola Errou E teve falta Está no chão O Tico Vai ter cartão Amarelo Está parado o jogo Teve cartão amarelo Ali Muita reclamação E o jogo Continua parado O atendimento Está autorizado Para Aqui Para O jogador Tico E o jogo Segue parado Dezenove minutos Do segundo tempo Dois a zero Independente O Ro Continua reclamando O Dávila Já disse Fique quieto Aí Dá mais não Para o Tico Não Não dá mais Infelizmente Vai deixando Vai deixando o campo Aqui Machucado E vai ter Substituição Isaías Vai entrar No jogo Aí o Isaías Aposta de bola Foi devolvida Para o Independente Vinte minutos Dois a zero Independente O Internacional Vai tentando Vai A raça Sempre dá Mas o Internacional Não está botando Essa bola no chão Está faltando Trocar mais passes Está faltando Criar mais jogadas Mais situações De jogo Independente Olha que boa Bola para o Hulk A bola foi forte demais Vai chegar no Essa Independente Tem feito isso Durante o jogo Tem trocado passes Tem buscado a próxima Mas olha o desvio Do Felipe Vai chegar no D5 Ele vai para cima Tentou a finta O Johnny Voltou Bace no meio Juan Rolou Para o Zina Pegou o goleiro Soltou Olha o rebote Vai fazer Que lindo Que lindo Que lindo É do Independente 21 minutos Do segundo tempo O Desinho Na troca de passes A jogada Começou com ele O Juan Meteu a bomba O goleiro Espalmou O Felipe Pegou o rebote O Desinho Vinha por trás O Felipe Disse Faz o teu E o Desinho Mandou para o fundo Da rede É o terceiro 3 para o Independente 0 para o Internacional Um verdadeiro Passeio Do Independente No jogo Um gol Que pode Vai ter cartão amarelo Para o Juan Cartão amarelo Para o Juan Para o Juan Cartão amarelo Aí vem o Internacional Trabalhando O Hulk Bastante marcado No jogo Olha a bola Passou do Alain Voltou ali para o Rol Chega O Adriano Júnior Bora Internacional Vai ter que avançar De todo jeito Perdido por 3 Perdido por 4 Tanto faz Tentar buscar o gol Vai o Alain Para Faz o breque Faz na marcação Ele avança Alta do faz Desinho Vai o Rol Tenta esticar Essa bola Passa errado O Independente Vem de novo É a Copa Botafogo 2023 Na realização Do nosso amigo Vereador Ju de Pirro E equipe O apoio cultural É do prefeito Zé de Irmanteca Do vereador Juninho de Irmanteca Do vereador Gegê de Zé Antônio Do amigo Calvulia Do amigo Pirro De Botafogo É pelo esporte É pelo bem Do povo De Itaposul Minha Copa Botafogo 2023 E o Independente E o Independente Vai trocando passes Além da defesa Zé Zé Aí o Zina Com a bola dominada O Zina dá um tapa aqui O Felipe Vai o Felipe Ele vai avançando Vem o Rol Felipe Faz o break Balança pra lá Pra cá O Felipe Rol porta por baixo Bota pra fora Aí o Zé Juan Foca pelo meio A bola vem nas costas Do Zina Melhor pro Internacional Tenta sair Na dividida Sobra de novo Pro Independente Juan Trabalha lá Pelo lado direito Pode até armar O cruzamento Pra dentro da área O lateral Prefiro voltar E o Independente Começa de novo Aqui atrás O Cleiton Rodrigo Osiel já pede Ele volta lá Pelo lado direito E aí a bola recuada De novo lá Agora pro Onça Zerou tudo Rodrigo Zair Osiel Se apresenta Juan Usina Faz a abertura Lá pelo lado direito Vai trocando passes Vai gastando tempo Independente 24 e 40 O Internacional Não vai E o Independente Vai trocando passes Gastando tempo Bola girada De novo aqui Com o Rodrigo Aí o Rodrigo Isaia Perdeu a bola Olha a recuperação Do Hulk Fez a finta Tentou na frente Chegou o Zina Rodrigo Estica o pé A bola vem pro Zina Ele chuta Ganha remesso Lateral 3 a 0 Independente Pegue a bola virada Lá pelo Dentro da área Quase boa Ganha dividida Ele avança Tentou a bola ali O Felipe Está impedido Se ele não toca Na bola O Desinho Não está Mas ele está impedido 26 Vai ter substituição Vai sair o Desinho aqui Cansado E o jogo foi reiniciado Tentou a enfiada Lá pro Hulk Hulk evitou a saída Tocou atrás Aí Ele chamou aquele nome Bonito Valeu, obrigado E o tiro de meta É do Independente Vai jogando o Independente Amanhã teremos Nesse domingo Turma da Coca e América E na sequência Bahia e Red Bull Valendo as últimas Duas vagas Da semifinal Olha lá A bola esticada Sobra lá pelo lado direito Vem trabalhando de novo O Independente Lateral Só lateral Recapitulando os gols Do Independente O primeiro aos 4 minutos O gol Deixa eu ver essa chegada Aqui do Hulk Contra o Rodrigo O Rodrigo chegou Primeiro O Rodrigo Acabou perdendo Na sequência Vem o Hulk Ele é habilidoso Vai pra cima do Rodrigo Caiu Nada Desequilibrou apenas o Hulk O primeiro golaço Do Tico Aos 4 minutos O segundo Do Felipe Aos 5 e 30 E agora no segundo tempo O Deicinho Fez o terceiro Dando o número Ao placar do jogo Aí o Aziel Pelo meio Juan E o Johnny Mandou Seguiu o Juiz Vem o Zé Tenta Tá rolando a habilidade Lindo lance O Zé se projeta Ele avança pra cima Do Isaías Vem Isaías bota pra fora Lateral Já cobrado Tem pressão internacional Meu Johnny Hulk Tentou Enfiado o fase Cortou o Ró Pegou a sobra Ganhou na dividida Lá vai o Zé Limpou do Rodrigo O Zé vai bater Rasteiro O Onça Chute Rasteiro A queima A roupa O Onça Fez a defesa A sobra ainda é do internacional O Ró Foi pra jogada individual Caiu Falta Falta pro internacional Lá pela meia esquerda Pertinho da quina Da grande área Que defesa Fez o Oncinho Agora rapaz Chute Rasteiro Do Zé Perigosíssimo Oncinha pegou Pelo rabo Como se diz Na gíria do futebol Pra fazer uma grande defesa Vamos ver quem é que vai Pra essa cobrança De falta Estamos chegando Passamos dos 29 minutos Desse primeiro Desse segundo tempo Independente Tá bem encaminhada A classificação Aí o Alain Vai na bola Pode pintar O golaço De falta Agora vamos ver Essa cobrança Ele tá autorizado Na bola Batei Copa Botafogo 2023 Realização do nosso amigo Vereador Jude Pirro E equipe Realizando essa grande competição Aqui no distrito de Botafogo Sucesso absoluto A Copa Botafogo 2023 Movimentando o distrito Movimentando o comércio Apoiando o esporte Na comunidade O apoio cultural É do vereador Gegê De Zé Antônio Do vereador Juninho De Irmanteca Do prefeito Zé De Irmanteca Do amigo Calvolia Do amigo Pirro De Botafogo É pelo esporte É pelo bem Do povo De Itapsuma É a Copa Botafogo 2023 Dependente Tá meio que Administrando A sua vantagem Também agora Vamos ver Essa chegada Lá pelo lado Direito Acelerou Olhou Para a área O Felipe Tá sozinho Tiro de meta Para o Internacional Fechou demais No cruzamento Passamos Dos 30 minutos Johnny Saindo aqui Olha como Pressiona Independente Vem naquela Marcação alta Ró Voltou Para cima Do Juan Fez a finta Outro drible O Hulk Partiu em velocidade Pelo lado esquerdo Tentou cruzamento Na área Para o Zé Ele dominou O Zé Limpou o lance Zé Para fora Para fora O Zé fez tudo certo Limpou da marcação Bateu cruzado A bola saiu A direita Do goleiro onça É galera Hoje Não é dia Não é dia do Internacional Aqui o Oziel Bonita reposição Bonito domínio Sai jogando Independente Isso aí Tocou O Felipe Não teve o domínio Aí o Johnny Tentou para o Zé Ele domina Corta pelo meio Chega ali A marcação Sobra lá Com fase boa E é o Independente Trocando passos Olha lá Recuperou a bola O Ró Vai tentar lá Invadir a grande área Fez o drible Vai bater em cima Da marcação A bola volta para ele Está querendo a falta E a falta veio Estava claro Que o Ró Queria a falta Falta anotada A favor do Internacional 32 minutos Do segundo tempo Já vamos entrando Já vamos entrando Já já naquela reta final Do jogo Segue 3 a 0 Vamos ver Essa cobrança Partiu para a bola Bateu Onça Sensacional A defesa do goleiro Do malvadão Fui buscar no pezinho Da trave O oncinha Para botar para escanteio Outro levantamento Afateado Desvio Tira a zaga Sobra do Aziel De 3 dedos Ele lançou para o Zina Tentou a finta de corpo O Zina Vem de novo o Internacional Pinta o lançamento Na área Fez o domínio O Zé puxou para lá Para cá Rodrigo Deu combate Olha o chute Para o gol Onça De novo De soco Ele faz a defesa Sobra do Adriano Júnior Cavadinha Tentou o lançamento Melhor para o Independiente Vai tentar Legal Contra-ataque O Felipe Já partia A bola tocada Vem o Aziel Ele devolveu Para o Zina Forçou demais Aí o Adriano Júnior Chamou o goleirão E a posse de bola Foi devolvida De graça Que é isso o goleirão Quase que ele entrega No pé do Aziel É o Internacional Vem Ganha ali a dividida Bola distribuída Pelo lado esquerdo Vai pintar o levantamento Bate na marcação Bate na marcação Olha lá o Isaia O Rodrigo Dá um chutão Acabou atingindo o Zé Acabou atingindo o Zé O Rodrigo A hora que deu o chutão Na bola Acabou atingindo o Zé Vamos ver se o Dávila Marcou a falta Ou se ele parou o jogo Eu acho que ele está dando a falta Eu acho que ele está Deu a falta Marcou a falta A favor do Internacional Mais uma boa oportunidade Na bola parada Para o Internacional Tentar chegar ao gol Momento de expectativa Na arena de Botafogo Onça montando a sua barreira Por enquanto tem três Chegou agora o Rodrigo Fez quatro Autorizada a cobrança Partiu para a bola Bateu Passa sobre a meta Do goleiro Oncinha Jackson tentou chegar lá Bateu bem Mas a bola subiu demais Tiro de meta Para o Independiente Pelo meu cravado Os trinta e cinco minutos Do segundo tempo Aí o Oncinha Lançou O Felipe evitou a saída Olha o Johnny Ih rapaz O Johnny tentou sair O Juan recuperou Tentou o passe Para o Zina O Juan reclama da falta E segue o jogo Vai levar amarelo O Juan Cartão amarelo O Juan deu um capa No marcador Na cara do juiz Ô Juan Você está jogando tão bem Cara Precisa levar um cartão fácil Desse Aí a falta vai ser cobrada Aí o Adriano Cobrou Aí o Internacional Outro levantamento Na entrada da grande área Rodrigo faz o corte O Ró foi com o cotovelo Fez o Zé Fez a jogada Caiu Nada Sai do jogo Disse o Dabla Foi nada Vem o Felipe Deu um tapa Deixou o Johnny Para trás Vai o Felipe Ele vem com a bola Dominada Agora trouxe pelo meio O Felipe Saiu da falta De novo O Felipe Entregou Para o Zina Devolveu O Adriano Fez a leitura E fez o corte Vai jogando o Internacional Bola trabalhada aqui O Isaia se antecipa Olha lá o tapa Para o Zina Tentou a devolução Corta Johnny Vem no comando Ó Aí o lançamento Para o Hulk A bola veio fechada O Rodrigo corta Sobra ainda do Internacional Olha o Hulk Tentou na área Corta Aí o Oziel O Kiki da Bola Enganou os dois Mas o Oziel Vai na saúde Acelerou Deixou o marcador Deixou o Papu Para trás O Oziel É 3 contra 2 Ele cruzou de 3 Dedo o Felipe Se ele deixa passar O Zina Entrava sozinho Mas tem escanteio O Zina Estava atrás do Felipe Se ele deixa a bola passar O Zina ia ficar De cara Para o crime Vamos ver o escanteio 37 e 40 Vai o Oziel Para a cobrança Pode ser a chance Do quarto gol Mas o Independente Tem quatro homens na área Olha o levantamento A bola vem aberta O toque de cabeça Outro escanteio Outro escanteio O Ró não concorda O escanteio agora é aqui Pelo lado esquerdo E o tempo vai passando É tudo o que o Independente quer Esperando o final do jogo Aí o Zina Ele faz aqui a cobrança curta Ajeitou Levantamento na área Passou por todo mundo Bola para fora Tiro de meta Tiro de meta Para o Internacional Ele bate ali rapidinho Vai sair jogando O Adriano Júlio Ele faz o lançamento aqui Mais para o Isaías Que fez o corte Lá vai o Zina Já desistiu E o Johnny Ficou com a bola Ele tem o Hulk Aqui perto dele Ele trabalha Pelo meio Não teve o domínio Voltou para o Juan O Juan vai avançando Clareou Passou ali Chegou o Ró Para cortar Aí o Ró Botou na frente Chegou na dividida A bola sobrou Lá no ataque ainda O Zé vai atrás dela Vai o Rodrigo Brigou Aquela briga lá Nos dois Rodrigo Bate para frente Bate para a lateral É lateral Para a equipe Do Internacional Vai acabar o jogo Quer dizer O Davi Nem mostrou Pelo menos eu não vi Olha lá Jogada individual Do Alan Tentou esticar Ficou para o Isaías Ele está jogando Com o Felipe O Felipe Vem com essa bola Dominada Ele abriu lá Para o Isaías Aqui pelo lado esquerdo Vai chegar o Johnny No carrinho Para cortar Lateral Já cobrado Ele tenta a inversão Lá pelo outro lado Que bola para o Osiel Dentro da área O Osiel Ajeitou A bola foi curta Ele queria ajeitar Para o Zina A bola foi curta Sobrou a bola Para o Zé Ele vai para cima Do marcador Zé Trouxe por dentro Zé O Rodrigo É o marcador Estica a perna Salva ali O Davi lá Acabou Final De jogo Galera Um golaço Desse cara Aqui do Felipe O outro golaço Do Tico E o terceiro Do Decinho Independente 3 Internacional Zero Independente Semifinalista Da Copa Botafogo 2023 Valeu demais Galera Copa Botafogo 2023